E a gente vem aqui na Bicisportes agradecer, Pierre, por esse ano todo de parceria em que você esteve conosco, viu? Olha, o prazer é todo meu, pois tanto a TCM quanto o Telesportivo é maravilhoso, um trabalho muito sério, acho que só faz engrandecer toda a nossa cidade, toda a nossa região, vem trazendo notícias verdadeiras, trazendo o que é bom para a saúde, que é no esporte e a TCM trazendo um trabalho sensacional. Então, agradecimento a todos nós, a Bicisportes. Nós é que agradecemos e simbolicamente, em nome da TCM, do Canal 10, do Telesportivo, entrego esse brinde, esse presente da TCM para você, Pierre, para que você saiba o quanto a gente agradece por você ter sido parceira nossa e que em 2017 essa parceria seja cada vez mais forte. Com certeza, a nossa loja só tem a agradecer a todos vocês e que Deus ilumine tanto a vocês, telespectadores, quanto a TCM, quanto a Bicisportes e caminhamos junto com Deus na frente. Com certeza que 2017 seja muito abençoado para todos nós, viu? E obrigada por tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho